Fala pessoal, beleza? Tamo aqui. Hoje a gente vai voar lá no clube Asa. O meu filho já tá carregando as coisas pro carro. Vai lá, Arthur. O Arthur já tá levando a asa aí. Aí, Arthur, cuidado. Levanta ela ali pra não bater. Pessoal, tá pronto aí. Acabando de carregar o carro. Dá um oi aí, Arthur. Agora vamos preparar aqui. Vamos passar ali, pegar um gelinho e partir o clube. Hoje vamos voar aí, ó. Vamos voar Shock Flyer. Deixa eu ajeitar aqui. Cadê? Aí, Shock Flyer e Albatross. Cadê Albatross? Tá aí embaixo. Fechou? Bora lá. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm on you too long and hurt too hard. She's mom, you're going to pull all day out. He's got a family in school Dados. Haha. That's dope. And then I have we've got aidée. It's so easy. Não, é isso, ele é grande, eu quero dizer que o local está feira, na feira mesmo é quatro, cinco mil horas. Tem alguém chegando ali. E aí depois é grande, aí é onde eu vou ficar com os agentes da cidade. Aí você pode ver, né? Vamos lá. Eu só achei, né? A galera que mostra, eu posso falar aqui, né? Aí eu vou lá. São as bolas do meio da pista, decola três por dia. Oi, gente, um avião lá da Segunda Guerra, ele era um avião de três motores, um no bico e dois na A. O que é um from Master? Oi, Pedro, era um avião o quê? Um avião da Segunda Guerra. Aí nós vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri